A prevenção às drogas e mesmo o combate são desafios para o poder público e as instituições filantrópicas. Como parte dessas ações em Parnaíba, começaram hoje atividade de conscientização da sociedade. A Semana Nacional da Prevenção e Combate às Drogas está sendo realizada em Parnaíba e há 13 anos a atividade acontece com a finalidade de promover reflexões e estimular mudanças na sociedade em favor de políticas públicas. O evento teve início nesta segunda-feira na Universidade Federal do Delta do Parnaíba, UFDPAR, e encerra na próxima segunda-feira, dia 26 de junho. A Semana Nacional de Prevenção e Combate às Drogas é uma realização da Pastoral da Educação da Diocese de Parnaíba. Para se tratar melhor a prevenção, nós estamos aqui unidos com a força total e nós vamos fazer essas palestras com atenção especial a essas famílias carentes que estão precisando urgentemente de ser acolhidos em nossa sociedade, onde nós estamos dando a valorização da vida e especialmente todas aquelas pessoas que necessitam deste tipo de trabalho com carinho, com amor e com muita afeição aqui da nossa parte. Prevenção, conscientização e combate às drogas são um grande desafio para todas as instituições que cuidam de pessoas que tiveram ou têm problemas com as drogas. Algumas instituições, como comunidades terapêuticas, se fizeram presentes. Contudo, houve baixa adesão da sociedade frente ao assunto tão importante. A gente tem encontrado um pouco de desafios, porque hoje nós esperaríamos esse auditório super cheio, disputado, pessoas querendo entrar diante da grande complexidade e ao mesmo tempo do grande desafio que as drogas hoje causam para a nossa sociedade. Então, pensar uma semana dessa é pensar de uma forma da gente viver melhor e, sobretudo, tem uma ação devastadora que as drogas causam. Muitas vezes, em determinados lugares da cidade, a gente não poder entrar, porque, às vezes, as facções, elas conseguem, de alguma forma, provocar medo e tirar um pouco essa harmonia. Então, pensar essa semana é pensar uma sociedade mais humana, mas, ao mesmo tempo, sem a ação devastadora das drogas. A Programação da Semana Nacional de Prevenção e Combate às Drogas contempla rodas de conversas, palestras, visitações, blitzes e outras com a finalidade de contribuir na conscientização e prevenção. A sociedade deve se engajar. É um trabalho de grande importância, principalmente para a cidade de Parnaíba, que hoje tem um índice de droga muito alto, tem crescido na cidade, devido à participação dessas facções que estão instauradas na cidade. Mas, infelizmente, a gente vê ainda que falta mais, assim, uma contrapartida da sociedade, né? As instituições têm se desobrado para poder que essa pauta seja mais discutida, seja mais levada para a prevenção das próprias famílias e tudo mais. Mas, no entanto, a gente vê que ainda outras instituições, né? Se você olhar aqui para o nosso cenário, vê que falta a presença de muitas instituições ainda presentes, como municipal, governamental, para que também pudesse fortalecer esse momento, né? Para que a gente, de mãos unidas, junto com a diocese, pastorais e comunidades terapêuticas, pudesse ter mais um trabalho mais objetivo nesse sentido. No dia 26 de junho, é celebrado o Dia Internacional de Combate e Prevenção às Drogas e, nesta data, foi instituída a Semana Nacional de Políticas Públicas sobre Prevenção através da Lei 13.840, de 5 de junho de 2019. E aí, por helfen, vamos ver o dia 14 de julho de 2019. E aí, o 30.940?